A equipe da RIC TV, a equipe do Vermais, do Balanço Geral, nós fomos até o assentamento, que fica na Zona Norte de Londrina, onde essas crianças foram beneficiadas, elas receberam a doação que você de casa fez para a nossa campanha aqui do Balanço Geral. Nossa campanha da RIC TV Londrina. Os presentes foram entregues pelo Papai Noel. Aliás, muitas crianças compareceram, pais, mães, todos se emocionaram com a imagem das crianças abraçando e beijando o Papai Noel. Primeira reportagem de hoje, desse Natal de 2017, é com relação à entrega dos brinquedos, da doação que você de casa fez para o Balanço Geral. Roda! Acabamos de chegar aqui, Nossa Senhora Aparecida. O Papai Noel tá aqui, ó. Ó, com andar de criança. Pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho, deixa eu só abrir aqui. Ô, Papai Noel! Tudo bem? Como é que tá? Feliz Natal, Bruno de Abreu! O Papai Noel veio ajudar a gente a entregar o brinquedo para as crianças. Ó a criançada lá, Papai Noel, ó. São mais de 300 brinquedos para as crianças que estão aqui, ó. Ó a criançada lá, todo mundo, papai, mamãe. Tamo junto? E aí, tá bom, beleza? Tamo junto? Tamo junto ou não? Pode assim, ó. Vocês querem ver o Papai Noel ou não querem? Sim! Deixa eu perguntar. O que vocês querem ganhar? Eu não escutei! Ih, eu não escutei. O que vocês querem ganhar? É, eu não escutei. Ah, agora eu escutei. Vamos bater palma pro Papai Noel? Vamos, Lubão! Aê! Vem cá, Papai Noel! A Sônia ajudou a gente a organizar. E as crianças estão todas empolgadas. Tá pegando fogo. É bom de ver, né? Graças a Deus. Gostoso. Você se emociona? Com a ajuda de vocês, melhor ainda. Eu amo o Papai Noel e gosto muito do Papai Noel. Você gosta muito? Então dá um abraço aqui, o Papai Noel. Ele gosta muito. Quem que é esse aqui? Eu vou perguntar de novo, quem que é? Quem que é brinquedo? Pode começar a entregar os brinquedos ou não? Ih, tá muito fraco, você tem que falar bem alto, pode ou não? Olha o sorriso, olha o Papai Noel vai dar o presente pra você de Natal, tá feliz? Tá contente? É? Dá um abraço no Papai Noel. Olha só a quantidade que tem aqui ainda de brinquedos pras crianças, ó. Tem mais um monte, olha lá na frente, mostra lá o Chima, olha lá na frente o tanto que tem ainda. Tem bastante. Eu achei muito bom, porque as crianças daqui não tem essa oportunidade. E foi muito bom. É muito bonito e legal pra brincar. As crianças ansiosas, as mães também, todo mundo esperando, ó. Lá dentro estão entregando pra um grupo, agora eles vão entregar pra esse outro grupo aqui. É com a quantidade de pessoas, chama bastante atenção. Olha que bacana, as crianças, as mães. Aqui, o menininho aqui, lá no carrinho, a mamãe. Tudo bem? Tudo bem? Começando de chover um pouquinho, mas nem mesmo a chuva, né? Faz com que as pessoas voltem pra casa. Elas continuam aqui porque elas querem ver de perto o Papai Noel e querem ganhar presente às crianças pra ser um Natal muito feliz, um Natal muito abençoado pra todos. Gente, eu adorei o que vocês fez. Graças a Deus, foi a única turma que veio aqui, que teve coragem de vir aqui. Então a gente agradece muito pela gente e pelas crianças. O Papai Noel já é uma atração à parte, né? E se aparecer na TV, o pessoal de fora, eles se sentem confortados, né? Eles se sentem bem pra caramba. Quando acontece um evento como esse, dessa iniciativa que a RIC teve, que eu fiquei sabendo que já teve outras ações dessas, pra nós é muito importante. Porque a gente começa a mudar o foco pra essa realidade, que é muito duro. Nós temos vivenciado isso todos os dias. Ah, emociona, né? Emociona de você ver, assim, o sembrante da criança, o sofrimento da criança e ao mesmo tempo a alegria. Só com o olhar, várias crianças pelas imagens, as imagens vão dizer tudo. Só o olhar da criança você já vê que ela tá completamente feliz, encantada e isso emociona, né? O brilho no olhar dessas crianças, que o único presente que elas vão ter no Natal é esse presente. Às vezes é criança que nem vai no centro, não tem contato com o Papai Noel. Aí você traz o Papai Noel aqui, elas choram, querem tirar foto, abraçam. Uma menininha chegou e ficou olhando pra caramba do Papai Noel. Você existe! Então, assim, é fantástico. O Papai Noel? O Papai Noel é legal? Sério? E você, você viu o Papai Noel também? O que você ganhou? Isso. Isso, mostra pro tio ali, ó. Olha, um joguinho de panela e talher. Você vai fazer comidinha? É liso, hein? Ah, que legal o conjuntinho de cozinha. Como que é o nome do ursinho que você ganhou? Cacharrinho. Então, que a gente tenha muito mais amor, muito mais carinho, pensar no próximo, né? E ver, você que está em casa, venha, faça que nem a RIC TV, Record fez essa festa linda, maravilhosa. Venha aqui pra você ver, olhar essas crianças aqui, ver que emocionante que é. Beijo, Feliz Natal! 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 Feliz Natal!